E por isso vamos levar o ovo da água Que é para o seu ninho E qualquer dia Ninguém pode lá estar Amigos, vá lá Juntem-se a mim Bora, vá lá Vamos gritar não, não Para salvar o planeta É preciso ir lá Amigos, vá lá Juntem-se a mim Bora, vá lá Vamos gritar não, não O tempo é dar o peixe Pupa a água Todos os peixes Agradecem E a natureza também Nós temos de cuidar Bem dela Também ela é a nossa mãe É boa onda Vá lá, juntem-se a mim E ninguém esconda Esta é a missão sem fim Amigos, vá lá